Imagina você estudar e ganhar um dinheirinho, ganhar uma grana, seria excelente, né? E é exatamente isso que está acontecendo com os alunos de uma escola estadual em Valparaíso. Mas calma, calma porque não é dinheiro exatamente, é apenas um dinheiro simbólico, mas tem valor de compra, pelo menos dentro do colégio. As notas são apenas simbólicas, mas dentro do colégio valem como se fosse dinheiro de verdade. Foram com elas que os alunos puderam comprar os produtos doados em uma feira, promovida pela escola. Cada aluno conseguiu juntar uma quantia durante todo o semestre. Dinheiro tem de sobra, mas para conquistar essas cédulas de mentirinha não é tão simples assim. O sonho dos alunos é estar com a mão abarrotada de nota, mas para ganhar é preciso seguir alguns critérios que o projeto exige, como, por exemplo, frequentar a biblioteca mais vezes, escolher um livro e, principalmente, fazer a leitura. O dinheiro foi batizado com o nome de VB, em referência ao nome da escola, Vicente Barbosa. As cédulas foram divididas em notas de 2, 5, 10, 20 e 50. Para receber os alunos precisam cumprir tarefas, ler livros, não faltar nas aulas, participar de projetos, ter bom desempenho nas provas. O Kaique é quem faz esse controle financeiro. Ele mantém uma planilha atualizada para depois fazer o pagamento para os alunos. O primeiro controle é feito através de uma planilha, com a ajuda dos professores da sala. Cada professor vai falando o que o aluno fez, se o aluno está frequente, se o aluno fez as atividades, se ele fez a leitura. E aí tem uma quantidade que eu vou somando e, ao final dessa planilha, tem lá a quantidade de VB que o aluno vai receber. Aí eu vou na sala e entrego esses VBs para eles. O incentivo financeiro melhorou o desempenho dos estudantes em vários aspectos. A participação em aula foi muito significativa. Também teve aumento da frequência, já que esses alunos, às vezes, eles estavam pouco frequentes. Agora, com esse recurso do VB, foi muito interessante trazer esses alunos para nós também. Também teve a questão da leitura em sala de aula, as atividades também, o cálculo matemático que entrou, porque a gente trabalhou também em educação financeira. Teve também, os meninos se juntaram, né, para comprar aquilo que queria, juntou o VB de cada parte dos alunos, vários, juntou um grupinho para comprar uma bicicleta que era o nosso, mais caro que a gente tinha, né. E aí eles não tinham dinheiro para comprar sozinho, porque foi dando lança, dando lança, aí eles se juntaram. Então, eu achei bacana, porque isso traz também uma educação financeira, que agora o Estado vai também promover essa disciplina e a gente já está na frente, já está na vanguarda. Juntar os VBs é uma forma de garantir os produtos da nova feira que está prevista para novembro. A Nicole está aprendendo a poupar. Comprei várias coisas que eu queria e ainda sobra um pouco de dinheiro que eu vou juntar para a próxima feira poder comprar mais coisas. Eu comprei um boné, comprei chocolate, comprei salgadinho, muitas coisas legais. A gente aprendeu bastante em economizar, a saber a hora de gastar, que no momento que você está na fila lá da feira, você sabe muito bem o que você gastar, o valor certo, e pensar um pouco antes de gastar, para não gastar tudo de uma vez, para gastar da próxima vez que vai ter esse evento de novo. O projeto Moeda do Bem é desenvolvido desde o começo do ano e foi idealizado pela Edna, coordenadora de organização escolar. Tornou uma coisa assim muito forte entre os alunos. E a minha surpresa é que quando terminou o primeiro semestre, os alunos do ensino fundamental já haviam lido 400 livros. Tudo aquilo que eu quis para mim um dia, eu joguei nesse projeto para eles. Foi com muita alegria, principalmente de ver os depoimentos dos pais que vieram no particular, depois falando. Então, para mim, isso foi a maior recompensa, foi o prêmio.